Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que vocês observaram que no cantinho superior da tela tem um ícone que está brilhando de maneira especial E eu estou me preparando justamente por conta desse ícone, não, não é exatamente a classificação que eu estou falando, sobre o ícone de classificação Eu consegui subir para a platina, estou me preparando, estou treinando bastante, mas eu estou falando sobre o ícone que diz respeito ao torneio nacional que está ocorrendo agora em Honor of Kings As classificatórias foram concluídas e agora esse ícone ele traz para nós o detalhe de todos os times já classificados que tem seus patrocinadores E já formando uma seleção de gigantes, formando uma seleção de grandes jogadores profissionais que estão perfumando dentro desse jogo que inaugurou no Brasil E agora vai ter seu campeonato oficialmente anunciado depois das classificatórias de julho e agora em agosto tem o seu campeonato oficial que será transmitido aqui em São Paulo Aqui no Portal Terra, eu entrei aqui no Portal Terra, vocês conseguem também vários outros, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Todas as informações e também as maneiras de você conseguir encontrar as descrições das classificatórias e como se classificar através dos links, através do portal oficial Mas no Portal Terra aqui tem algumas informações, vou estar passando aqui, lendo para vocês aqui enquanto a gente joga aqui E conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo e como podemos, como poderemos futuramente, porque agora as classificatórias já foram concluídas Como poderemos participar das próximas oportunidades de torneios e campeonatos, que são torneios e campeonatos remunerados com premiações em dólares O que vale realmente muito a pena, não só pelo cunho financeiro, mas principalmente pela visibilidade de um time nacional jogando MOBA Onde você poderá até jogar no exterior em torneios internacionais, de acordo com a sua pontuação Realmente é um investimento muito grande da desenvolvedora, é um investimento muito grande onde você se motiva a aprender, a melhorar Tanto a sua qualificação como player, como jogador, mas sim todos os aspectos que o jogo oferece É muito bom você jogar em um jogo onde realmente existem investimentos para crescimento não só como o jogo, como o player, mas sim o crescimento geral da comunidade Vamos lá, deixa eu puxar aqui para vocês, só para ter uma descrição e entender mais ou menos o que está acontecendo e para onde isso pode nos levar Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente Honor of Kings, já conhecemos um jogo, um MOBA, que foi disponibilizado recentemente no Brasil com suas atualizações completas Esse MOBA, ele tem se mostrado realmente formidável com um público que está só crescendo E agora, no mês de julho para agosto, foi lançada uma nota com as classificatórias do grande torneio nacional Honor of Kings já tem, já tem um vídeo que eu deixei aqui no canal, oficialmente um torneio internacional, um torneio mundial Que aborda vários times, vários grupos de jogadores, players que são patrocinados por grandes multinacionais É abatido É um torneio com grandes prêmios, Ronald of Kings, um game para celular que anunciou agora, oficialmente, as classificatórias da sua liga para o Brasil No campeonato show, no campeonato Choke BR Que contará com a presença e a organização de profissionais de times de toda a comunidade nacional Retornarei a minha cidade, quando as flores das ameixeiras murcharem Honor of Kings é um MOBA, que anunciou na terça-feira, no dia 27 de julho, o campeonato oficial no Brasil A liga é oficial e vai colocar uma organização profissional com times da comunidade para enfrentarem-se Em busca da premiação de 65 mil reais, equivalente a, aliás, 65 mil dólares, equivalente a 300 mil reais Vai ser a premiação máxima desse torneio, desse campeonato Com o início das preliminares classificatórias no mês de julho, que ocorreu agora, julho de 2023 Já serão decididos e definidos devidamente em quatro etapas classificatórias A abertura das classificatórias ocorreu agora em julho A partir do dia 8 e 9 de julho Essa etapa, que foi aberta para todos, é permitido com que qualquer time interessado se inscreva Isso eu creio que deva ocorrer anualmente ou em um período recorrente Todos os torneios, eles estão sempre ocorrendo em Honor of Kings Tem um período e essa possibilidade de se classificar, a partir de agora, estará aberta E todos poderão participar Evidentemente, times que já tem sua consagração, seus treinos, já tem seu preparo e patrocínio Já se adiantaram dentro dessas categorias para participar desse primeiro torneio Os times se enfrentarão em formato de eliminação simples Melhor de 1, MD1 Somente as quatro melhores equipes em cada um dos dois times vão se classificar para a próxima etapa Totalizando oito equipes classificadas As inscrições estavam abertas a partir do link do Rock Club O ícone do Rock Club, vou deixar aqui na descrição Para vocês conseguirem encontrar o acesso a esse portal É um link que você encontra também no menu principal do jogo Bem no cantinho superior do menu principal do jogo Ali está a tabela do torneio, onde já estão classificados para as eliminatórias Todos os que passaram nessa primeira etapa do campeonato A classificatória se encerrou no dia 15 e 16 de julho Onde foram classificadas todas as equipes para a competição Que são o Fluxo, a equipe Red, a equipe Calunga, a equipe Corinthians Vivo, ok, Stars, Netshoes, Meds, Chames, Alphacet, Lopes Sport Foram as equipes classificadas e patrocinadas Ou seja, são equipes que já estão se preparando para esse torneio Já conhecendo já essas possibilidades E todos nós que estamos conhecendo esse jogo agora Porque o Horn of Kings é um jogo novo Que está sendo implementado a partir das suas atualizações oficialmente Aqui no Brasil É liberado a partir de março de 2023 Oficialmente aqui no Brasil Então os grupos, os times, as equipes brasileiras Provavelmente vão performar, vão aparecer nesse cenário Com maior pungência, com maior força, maior visibilidade A partir do próximo torneio Porque esse, evidentemente, apesar de ser um torneio aberto Ele se demonstra como fechado Porque foi mesclado com as equipes patrocinadas E de grupos treinados Já que estão em preparo para esse tipo de evento Um inimigo foi abatido Após a rodada de classificação Os oito melhores times de Horn of Kings do Brasil Se enfrentarão presencialmente em São Paulo Com toda a ação transmitida online As premiações variam a partir de 65 mil dólares Até 2 mil dólares para o sétimo e oitavo lugar Então tem uma grande variação de valores Mas são prêmios muito relevantes O time vencedor Classificado em primeiro lugar Também garante uma vaga No torneio internacional de 2023 Na Championship King 2023 O evento principal do sistema de torneios Que é o Horn of Kings Então é um torneio que vai te lançar Acender, sem dúvida, para o campeonato mundial Onde a visibilidade tanto dos times brasileiros De MOBA Mas também com a sua possibilidade De se tornar um grande profissional Dentro desse jogo fabuloso Honor of Kings É um MOBA que está sendo distribuído gratuitamente Na plataforma da Play Store Ou qualquer outra plataforma de distribuição Para iOS e Android Você pode jogar ele no seu celular Gratuitamente Se divertir com uma equipe Formar uma equipe E construir então Uma possibilidade de entrar Desafiar esses grandes torneios Você pode treinar Deve treinar Para conseguir ter uma boa mobilidade no jogo Mas é tudo free, tudo tranquilo Existem possibilidades de investimentos Mas o jogo Ele é totalmente balanceado Quando você entra Os dois times Entram em confronto Dentro do mapa Tem a mesma porcentagem A mesma chance De vitória Onde vão conseguindo Ampliar a sua força Através de farm Dentro do mapa Com coletas de ouro De mana Ampliando os equipamentos Conforme a sua melhoria Em coletas de farm Dentro do próprio mapa mesmo Então todos entram Com o nível 0 E vão subindo Até o nível 15 Que seria o nível máximo Onde os enfrentamentos Daí se tornam Um pouco mais frenéticos Você pode daí Estar com maneiras De movimentação Maneiras De duelo Dentro do mapa Isso vai variar De acordo com a sua estratégia E do herói Que você escolher Para performar Dentro dos seus enfrentamentos Mas o objetivo final Sem dúvida Como todo bom mapa É dominar o mapa Conseguindo Ter o domínio Da sua área no mapa O mapa Ele se divide Em duas áreas principais Você conseguindo Dominar a sua área do mapa Tendo controle Sobre essa área Junto com sua equipe Você avança Para destruir o cristal O inimigo Quanto mais tempo Vocês conseguirem Ter o domínio Da sua área Evidentemente Maior será a pontuação E a coleta de itens De farm Isso vai ampliar O seu ranking Esse é o interessante De muitos enfrentamentos Para conseguir Uma pontuação elevada É você conseguir Dominar por um certo período O seu território Sem permitir Com que os inimigos Avancem E isso vai ampliando O seu farm Vai ampliando Os seus pontos Na coleta de ouro Nas kills Todas as pontuações Que são relacionadas Dentro da partida Isso vai te levando Para o top Vai te elevando Em nível de crescimento De ranking Também No caso Pensando em partidas E campeonatos Esse requisito É fundamental É muito importante Que vai te trazer Uma visibilidade Como um jogador De força Um jogador De bom empenho Dentro das partidas O North 15 Gratuito Para download Todos os links Dessas reportagens Dessas matérias Que eu trouxe A respeito do campeonato Vou estar deixando Aqui o link Do terra O link Do aplicativo Para você conseguir Se informar melhor Para o próximo campeonato Quem sabe Poderemos formar Até uma join Formar uma equipe E fazer parte Também Desse grande campeonato Nacional E talvez até Do mundial É um objetivo Interessante Auxili também Favoreço Essa comunidade Tenho trazido Alguns vídeos De Honor of Kings Assim também Como outros vídeos De RPG O carro-chefe Do canal Tem sido Nightwood Mas eu sempre Estou trazendo Boas informações A respeito Do mundo De RPG MOBA E dos gamers Competitivos Que estão agora Aparecendo no cenário Honor of Kings Tem sido um jogo Que trouxe para mim Um interesse maior Eu acabei gostando Tanto do gráfico Da história E da performance De todos os heróis Que aparecem no mapa E também agora Com os investimentos Dos seus desenvolvedores Acaba sendo um jogo Até muito mais interessante Essa partida Que eu escolhi A princesa Gélida Para fazer os enfrentamentos Normalmente eu sempre jogo Com heróis De longo alcance Para mim A mobilidade Dos heróis De longo alcance Apesar deles Terem uma vida Relativamente menor No que se diz respeito A sua defesa Eles acabam sofrendo Um dano Com maior velocidade Eles não tem tanta Força e resistência Pelo menos Ao que me parece Eu prefiro muito mais Fazer os enfrentamentos Com esse tipo de herói E está aqui concluído Mais uma campanha Bem sucedida Com uma vitória Um time Que aparentemente No início Pareceu não ser muito Balanceado Pela divisão no mapa Mas todos Com o mesmo objetivo E vitória Garantida Espero conseguir Formular Formar uma equipe Ainda Talvez esse ano Uma equipe fixa Onde nós possamos Treinar Estratégias E criar Boas manobras Dentro desse jogo Eu sou Eliseu Rodrigo Você está no canal Knight Beat Play Auxilie Favoreça Me ajude A levar Essas informações Adiante Tanto das melhorias Tanto da divulgação Do jogo E também a divulgação Desse canal Muito obrigado E aguardo Sem dúvida A presença E a participação De cada um de vocês Nos próximos vídeos De cada um de vocês De cada um de vocês